E olha, morreu agora há pouco na Santa Casa de Monte Aprazível, aos 29 anos, o advogado Jonas Pedraça, filho, ele é filho, melhor dizendo, de um ex-prefeito de Nipoã. Jonas foi baleado na barriga hoje cedo, depois de se envolver em um acidente de trânsito na vicinal que liga a cidade a Monte Aprazível. É um acidente que terminou em briga. Segundo informações da PM, Jonas seguia em um carro com o pai, o José Lourenço, quando teria se envolvido em uma briga de trânsito que terminou com esse acidente. No outro carro estava o cabo Eduardo Melo, um PM aposentado que nas últimas eleições se candidatou ao cargo de prefeito. Ainda de acordo com a PM, o policial teria atirado contra Jonas durante a discussão. As causas da briga ainda vão ser apuradas, mas existe a suspeita de desavenças políticas. As polícias civil e militar continuam no local que vai ser periciado.